O balanço apresentado é sobre as ocorrências policiais registradas na Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e à Criança de Rolim de Moura. Em 2014, foram 1.291 ocorrências. Já em 2015, 1.004 foram registradas, sendo que 80% delas é por violência doméstica familiar contra a mulher. O número ainda é considerado alto, mas as vítimas de violência continuam denunciando os casos à polícia. O dado positivo apresentado pela Delegacia da Mulher de Rolim de Moura é com relação ao número de inquéritos instaurados em 2015, que revela um aumento significativo das mulheres que resolveram dar prosseguimento aos processos. No ano de 2015, nós intensificamos os trabalhos aqui na Delegacia, no sentido de promover ações e palestras, no caráter orientativo, informativo, para que essa mulher mudasse o seu comportamento. E isso nós sentimos nos reflexos dos procedimentos. No ano de 2014, foram instaurados 98 inquéritos policiais nesta Delegacia, sendo que 80% dos casos eram referentes à violência doméstica contra a mulher. E no ano de 2015, houve um crescimento de inquéritos instaurados. Nós instauramos 172 inquéritos. Mas não porque aumentaram as ocorrências. Não, foi porque essa mulher mudou o seu comportamento e passou a denunciar mais o seu agressor. De acordo com a Delegada da Mulher, o bom resultado é reflexo de um grande esforço, principalmente em ações preventivas, campanhas educativas e de conscientização. Nós vamos continuar intensificando essas ações, no sentido de promover a orientação, informação a essas mulheres, para que elas se sintam confiantes a poder denunciar os seus agressores, para que eles sejam punidos. Os crimes contra crianças e adolescentes em Rolim de Moura somaram aproximadamente 200 ocorrências em 2015. Já para 2016, a ideia é reforçar as operações, principalmente no combate à exploração sexual infantil. No ano de 2016, nós vamos intensificar ações aqui no sentido de combater a exploração sexual infantil de adolescente. Que é o que? Fiscalização de bares, em ambientes que a gente verifica que há situação de adolescentes que estão em situação de risco e de crianças. Em locais e ambientes que não são propícios, que é de salutar a importância que os pais sejam orientados nesse sentido também. Então, assim, nós vamos intensificar um trabalho de combate a esse tipo de exploração, que a gente sabe que é crescente. A questão da pedofilia, que nós sabemos que é uma questão que aflige a sociedade. Então, nós vamos intensificar o nosso trabalho nesse sentido, atuando de forma enérgica aqui, buscando resolver esse tipo de questão nessa cidade.